Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, o que aconteceu ontem, teve uma armadilha interessante, eu acabei levando um pequeno stop aí, mas vou mostrar pra vocês aqui o que me salvou de não ter tomado um prejuízo maior aí, vou comentar pra vocês aqui algo que vocês tem que ficar de olho, vocês estão com certeza acompanhando aí esses níveis de liquidação, esses pontos aqui que o mercado está buscando liquidez, a gente teve bastante liquidação aqui nessa faixa dos 22.400, eu vou comentar pra vocês aqui no vídeo de hoje e também vou comentar sobre essa ferramenta aqui da Highblock que eu acho extremamente interessante pessoal, que me ajudou muito aqui inclusive aqui no loopback de 7 dias, apontando que tinha bastante liquidez aqui pro Bitcoin, então vou comentar pra vocês sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí de deixar aquele like pra apoiar, se você está acompanhando o canal aqui há mais tempo e gosta dos conteúdos, participe também do grupo Telegram e do canal de alertas que eu sempre vou colocar pra vocês aqui, o que eu puder tá, tá de olho aqui sempre no mercado, vou mostrar pra vocês no canal de alertas, tá galera? Então o que aconteceu aqui ontem, o Bitcoin ele rompeu essa região que é uma região de suporte, vou até puxar o gráfico de uma hora e ficar um pouco mais claro pra gente aqui, né? A gente tinha uma zona de suporte importante aqui, né galera? E Bitcoin rompeu pra baixo, né? Nessa região aqui e eu comentei pra vocês que eu ficaria interessado aqui, tô interessado em shortar o Bitcoin a partir da região aqui dos 22.700, tá? Então o que que eu fiz aqui, né galera? Eu ontem, né? O que eu gosto de fazer geralmente com Bitcoin quando operando aqui é realmente esperar uma confirmação, né? O que a gente precisa fazer pra poder realmente avaliar se isso aqui vai virar uma, esse suporte vai virar uma resistência é esperar de fato uma confirmação aqui, né? Então quem acompanha meus vídeos aí sabe disso, eu gosto de operar assim. Infelizmente, né? Ontem, né? O horário que o Bitcoin tava nessa região era a noite, eu fui pra um, né? Sair com os amigos, enfim, né? Pessoal, tem que ter uma vida, né? E enfim, acabei deixando aqui uma ordem de short nessa região aqui, tá? Mas o que que me ajudou a não tomar um stop tão grande aqui? Acabei estopando acima desse stop aqui, tá pessoal? Infelizmente. Mas o que que me ajudou aqui a não ter, né? Não entrar tão pesado aqui nesse short, né? Tinha alguns riscos aqui, né? O primeiro deles aqui a gente viu, inclusive essa primeira ferramenta que eu já comentei pra vocês, que vocês têm que ficar de olho, tá? Infelizmente, ela não tá atualizando na live do canal como eu gostaria, tá? Então vocês, eu aconselho fortemente vocês pegarem essa ferramenta aqui, pessoal, tá? Divide aí com mais dois, três amigos, acho que compensa bastante. Ó, tinha esses pools de criação aqui da BitMEX nessas faixas aqui, tá? Então eu tava interessado em shortar aqui nesse primeiro pool aqui, ó. Então a gente viu que abriu esses pools nessa região aqui, deixa eu mostrar pra vocês exatamente o que foi, aqui nessa faixa, agora já pagou, tá? Mas tá aqui na faixa dos 22.780 dólares, né? Então tinha esse pool de criação da BitMEX aqui e formou um outro acima também, né? A gente teve aqui, galera, ó, nessa região dos 22.400, mais de 10, quase 10 mil, aqui foi consolidado aqui pra mim, foi cerca de quase 9 milhões de dólares, mas teve muita venda mercado aqui, ó, 340 milhões de dólares aqui nessa região, né? Com bastante suporte entrando também aqui nessa faixa dos 22.200, tá? Esse aqui é o primeiro sinal de alerta pra quem tá ficando, quem quer shortar nessa região, tem que tomar cuidado porque quando o mercado busca liquidez, a tendência é ele buscar liquidez no outro lado, tá? Então esse é o ponto de alerta aqui, que me deixou já um pouco, né, com o pé atrás pra buscar esse short aí, né? E também, galera, além desses pools de liquidação que comentei pra vocês, que formou, algo que é interessante nessa ferramenta da Highblock, que eles criaram um novo, né, o Hitmap, que eu, inclusive, fiz uma aula aqui nesse treinamento gratuito que tá aqui no meu site, tá? Então vai aqui na descrição do vídeo, eu, na minha página, andrefaut.com barra treinamentos, tem treinamento gratuito sobre essas ferramentas aqui. Então aqui, ó, esse aqui é o Hitmap, né, de pools de liquidação aqui, nível de liquidação da Binance, tá? Então aqui tem, por exemplo, 12 horas, tem o de 7 dias, né, aqui ó, 7 dias, depois também tem o de 1 mês, né, a gente pode também olhar aqui o de 3 meses, 6 meses, né, e depois também tem, inclusive, até de 1 ano, tá? A gente pode dar uma olhada aqui. Obviamente, essa ferramenta aqui, ela é muito nova, tá? Então eu não vou considerar muito de 1 ano, não. Eu tô considerando aqui os 6 meses, pode ser que esteja aqui ok, tá fazendo sentido pra mim. Tá? E os demais. Então aqui no de 7 dias, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tava de olho ontem, que a gente tinha nessa região, nessa região aqui dos 22.500 aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, dar um zoom nessa faixa aqui agora. Vamos entrar aqui pra dar uma olhada. Olha só, pessoal, tinha uma grande zona aqui de liquidez aqui pro Bitcoin nessa região, tá? Então fez bastante sentido, porque quando a gente foi buscar essa região aqui, né, nesses pools aqui, a gente teve bastante liquidação e bastante venda mercado, né? Então esse é o ponto que eu tava de olho ontem aqui, a gente pegou essa região, tá? De bastante liquidez, e não tinha tanto mais abaixo assim, né? Esse é o ponto importante. A gente acabou liquidando, liquidando ali, estopando muita gente nessa faixa aqui também, né? Então, por isso, pessoal, acabei não entrando, não posicionando o short ali tanto, né, tão pesado quanto eu gostaria, né? E também, como eu não pude acompanhar essa confirmação do Bitcoin, infelizmente, né, acabei deixando essa ordem ali aberta e fui estopado, tá? Então o que eu aconselho vocês também é ficarem de olho nessas ferramentas aqui. Eu sei que é um investimento um pouquinho pesado pra quem tá operando sozinho ali, mas, caras, tem o grupo Telegram aqui abaixo, né, procurem aí dois outros traders ali que vocês conhecem, estão acompanhando mais tempo, pô, vamos dividir essa ferramenta aqui, tá? Eu não tô fazendo isso aqui pra vender a ferramenta, pessoal, eu não ganho praticamente nada aqui, tá? Realmente eu tô dizendo pra vocês que tá me ajudando bastante a poder ver aqui, né, o risco de entrar na operação de long e short, né? Então isso que é interessante vocês acompanharem, tá? O de sete dias é bem interessante aqui, vocês fiquem de olho, tá? Vou tentar tirar esse zoom de novo aqui pra gente poder dar uma olhada onde estão aqui as regiões. Aqui nos sete dias aqui agora, fiquem de olho aqui na região dos 23.700, tá? Tem uma região aqui bem forte, liquidez nessa região aqui, o Bitcoin pode ser traído aqui ainda, antes de continuar essa queda ali, dá uma escada aqui em cima, sim, tá, pessoal? Então fiquem de olho, então quem quer shortar, tem que botar um stop aqui acima da região dos 23.900, tá? Porque aqui o preço pode vir aqui, vir aqui buscar, né, estopar e liquidar essa galera antes de continuar uma possível queda aí, tá? Inclusive aqui no VPDR, se a gente der uma olhada, a gente pode dar uma olhada aqui que a gente tem aqui, ó, também bastante resistência nessa região e muita gente vai botar stop aqui também, tá, pessoal? Então coloque o stop de vocês acima aí, tá? Quem quiser shortar. Eu acho que a gente tá, vai ser um pouquinho difícil o Bitcoin, pessoal, tá? Tô aqui, né, de novo o bearish, infelizmente, aí, tá? Devido às notícias que saíram ontem, aí, né, do... Recentemente, aí, em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, que tá aquecido, tá? Isso também dá aí, deixa o Fed interessado aí, né, eles vão poder aumentar a taxa de juros aí mais, sem impactar muito as pessoas a princípio, e isso aí, por isso é motivo também, né, esse pequeno está corrigindo aí, vou comentar pra vocês um pouco mais sobre isso, tá? Então eu tava interessado em shortar pelo fato de... Esse pequeno já tá numa região de existência, né, e a gente perdendo suporte aqui eu tava interessado em shortar, mas, infelizmente, a gente fez essa armadilha aqui, né, e agora eu vou ter que acompanhar aqui de novo, tá, pessoal? Então eu vou atualizando vocês à medida do possível, tá? A gente não perdeu aqui ainda esse canal de baixa, tá? Então fiquem de olho. É pra mim, aqui, se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui dos 23.800 aqui pra cima e montar o suporte, pessoal, tome cuidado, e a gente pode, sim, buscar aqui e voltar a testar a região dos 25, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, pra mim, essa região dos 23.800, 900, tem que... Quem tá shortado tem que botar o stop ali um pouquinho mais acima, tá bom? Mas a minha expectativa aqui pro Bitcoin é continuar essa tendência de baixa aqui, pessoal, tá? E lembrando que a gente tá nesse canal de baixa aqui também, vou botar quatro horas aqui pra dar uma olhada, a gente tá dentro desse canalzinho de baixa, vocês já sabem o que pode acontecer aqui, tá? Tendência principal de baixa, a gente não tem ainda demonstração de força clara aí, tá? Pro Bitcoin. Então pra mim, só se o Bitcoin realmente conseguir ficar acima da região dos 23.900, aqui, 900, diria aqui que a gente vai realmente ter uma chance de poder buscar aqui a região dos 25 aqui. Por enquanto, a gente tá na maior zona perigosa aqui agora, tá? Poderia até, inclusive, formar aqui um ombro, cabeça e ombro, mas não tô muito... Eu acho que tá um pouquinho... A defesa tem um volumezinho interessante aqui também, mas fiquem de olho aqui também, né? A gente pode ter essa formação desse ombro, cabeça e ombro, né? Aqui, ó, pra desenhar... Decidei mais ou menos isso aqui, ó, né? Poderia formar, mas enfim, não tô botando tanta fé aí, mas é bom ficar de olho, porque se a gente romper essa região aqui, ó, dos 23.600, né? Se o Bitcoin vir aqui, né, montar o suporte ali, a gente pode buscar, né, essa faixa de preço aqui, ó, né? Então o Bitcoin voltar a testar aqui os 25.000 dólares pra cima, que tem liquidez, sim, aí acima, né? Aqui, se vocês olharem, ó, aqui no... Mais aqui, ó, de um mês, a gente pode ver que tem liquidez aqui na região dos 25.000 dólares, tá? Então tem bastante pontos de liquidação aqui nessa região, o Bitcoin pode vir buscar, tá bom? Eu tô achando a minha opinião, né, que vai ser um pouquinho difícil. A gente tem bastante liquidez aqui abaixo, pessoal, na região dos 20, dos 18.000 dólares aqui, tá? Pra baixo, né? Aqui tô no gráfico de 3, no loopback de um mês, tá? E se olhar aqui no 3 meses aqui, a gente pode dar uma olhada, ó, tem muito, muita liquidez aqui abaixo, até a região dos 16.400, tá bom? Mas existe a possibilidade, sim, do Bitcoin vir testar aqui a região dos 25 ainda, tá? 25.000. Até aqui, eu vou dar um zoom nessa região, vou dar um zoom aqui pra gente poder dar uma olhada. Então, olha só. Então aqui a região dos 25.000 dólares, bastante, né, pools aqui, zonas de liquidação nessa região. Depois a gente tem aqui a região dos 18.600, pra baixo, tá? Então, obviamente, pra mim, pessoal, se o Bitcoin perder esse canal aqui, ó, eu acredito que se o Bitcoin perder esse canal, essa zona aqui dos 21.700 aqui, eu acho que a chance é bem grande aí do Bitcoin vir testar de novo esse fundo aqui dos, ó, dos 18.000, 17.000 aqui, tá? 17.500, tá bom? E daí a gente vai ver mais adiante, tá? Eu vou comentando pra vocês aqui sobre isso. Mas tem que tomar cuidado, tá? Nesses pontos aqui. Então, por isso, pessoal, recomendo fortemente vocês assinem essa ferramenta aqui, tá? De novo, não tô fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro, tá? Eu realmente quero ajudar vocês aqui. Tá me ajudando muito, porque senão o stop ia ser bem dolorido, com certeza, tá? Mas, obviamente, eu vou shortar mais pesado se a gente tem uma confirmação, né? E aqui nos seis meses, a gente pode dar uma olhada aqui, né? Vocês podem dar uma olhada aqui também, algo bem parecido aqui nos seis meses, tá? Olha só, a gente tem aqui na região dos seis meses e a região dos 25.200, tem muito, tem muito pontos aqui, níveis de liquidação, e depois pra baixo aqui na região dos 18.000, pra baixo a gente tem bastante aqui pontos de liquidação, tá? Eu tenho uma aula aqui bem simplificada sobre isso aqui no treinamento ali do High Block Capital. Aconselho vocês a darem uma olhada, tá, galera? Então, assim, vamos falar aqui da SP500 rapidamente, que tá aqui agora corrigindo, né? A gente tá formando um padrão aqui, já tá começando a demonstrar fraqueza, a gente tá numa região de resistência, conforme a UG vem falando pra vocês aqui sobre isso. Esse é o motivo também que eu tava interessado em buscar a operação de short pro Bitcoin. E o motivo aqui, pessoal, né? A gente viu também com essa notícia do mercado de trabalho, que deixa aí o Fed ali com a vontade pra aumentar a taxa de juros mais se achar necessário. E também a gente viu aí o index do dólar, né? Aqui, vamos puxar o index do dólar, que deu essa, fez essa armadilhazinha também aqui, ó. Fez o que ia corrigir e já voltou subindo com tudo. Isso aqui gerou um problema aí junto, tá? Então o index do dólar tá rompendo, rompendo aqui essa LTB pra cima, querendo fazer esse pivôzinho de alta aqui. Então tem que ficar de olho aqui agora. Se a gente começar a pegar o embalo aqui, pessoal, não vai ter jeito pra SP500 e pra Nasdaq também, que é bom ficar de olho. Vou dar uma olhadinha na Nasdaq também aqui, como é que ficou a situação. Também começou a dar uma corrigida aqui, ficar o gráfico de uma hora. Então, fiquem de olho aí, tá? A gente tá em regiões de resistência. Nasdaq acabou até pegando mais embalo que a SP, mas essa zona aqui com certeza é uma zona de bastante resistência. A gente tem suportes aqui, ó. Nessa região tem outros antigos suportes que vão virar resistência pra Nasdaq também, tá? Então vou puxar o gráfico de quatro horas aqui, dar uma olhada. Aqui, ó, região de... Quando a gente tem muito suporte, pessoal, acaba virando uma resistência também, tá? Então a Nasdaq, pra mim, é que agora, se a gente não conseguir mostrar força aqui, realmente vai ficar difícil, tá? Então é isso, galera. Cenário é um pouquinho mais bearish pro Bitcoin, infelizmente. Desde ontem eu já tava bearish, né? Infelizmente tomei esse stop aí. Tô buscando aqui agora, de novo, operação aí de short pro Bitcoin. Eu conto de olho aqui agora. Só consegui começar aqui os trabalhos algumas horas atrás aí, infelizmente. E tô aqui acompanhando o mercado. Qualquer novidade, eu vejo vocês no Telegram sobre isso. Espero que tenha ajudado e deixado um pouco mais de clareza, tá, pessoal? Infelizmente o mercado... Essas baleias aí, o mercado, né? Eles têm ferramentas muito mais avançadas que a gente aí. Eles sabem exatamente onde estão os top da galera, onde estão os pontos de liquidação. E vocês têm... Tendo acesso às ferramentas, vocês vão conseguir se posicionar melhor aí no mercado também. Essa é a minha recomendação pra vocês. Então, se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra apoiar. Inscreva-se no canal se você não tá inscrito. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.